Meia noite no meu quarto, ela vai subir Posso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno, demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Yeah, 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 yeah Menina veneno, o mundo é pequeno, demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Yeah, yeah, yeah Yeah